Decepção ou esperança? Qual o sentimento predomina entre os eleitores gaúchos? Há um mês das eleições municipais em todo o país, os eleitores falam sobre suas expectativas e o que levam em consideração a hora de decidir o voto. As cidades seguem a rotina diária, mas daqui 30 dias os eleitores poderão mudar o futuro. Para muitos, o momento político desmotiva. Não vi nada ainda, não assisti nada, não parei para olhar ainda. E quando vai fazer isso? Boa pergunta. Nem sei se estava olhando a pena. Não me interessa muito nisso aí, mas a mim, qualquer um, quem ganhar, vão roubar do mesmo jeito todo mundo. Por mim, nem me imposto. Não vai acompanhar propaganda, ver, conhecer os candidatos? Não, nenhum. Como é que vai decidir o seu voto? Não, eu não voto. Já os eleitores que estão decididos a votar estão atentos à campanha para escolher os candidatos. Nós temos que pesquisar o passado deles para ver o que eles fizeram e o que eles estão propondo também. Tem que ter alguma bagagem já, né, alguma bagagem e alguém disposto a, 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 que simpatize ou com a minha classe social, né. A gente tem que esperar sempre algo melhor, né. Não pode só se acomodar. Acho que o povo podia pensar melhor na hora de votar. Não é porque é parente do vizinho, porque é amigo, porque é simpático, porque é bonito. Geralmente as coisas são levadas nesse tom, né. O Rio Grande do Sul tem 8.362.830 pessoas aptas a votar. A identificação biométrica será integral em 66% dos 497 municípios. A capital gaúcha, cidade com maior número de eleitores, ainda não terá biometria. Quanto aos candidatos, no legislativo são 26.118 a vereador e no executivo 1.250 chapas para prefeito no estado.